E aí galera, beleza? Aqui fala o Junei, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui, eu vim trazer aqui pra vocês a review aí da nova atualização aí do Minecraft Pocket Edition, beleza? E bom galera, pra quem não viu aí, saiu uma nova beta aí, né? A versão 1.8.0.10 E eu já trouxe aí o download dela no canal e eu vou deixar também o download dela na descrição pra quem ainda não baixou, beleza? E bom galera, como eu falei aí, hoje eu vim trazer aqui pra vocês tudo que foi aí adicionado aí nessa nova atualização, tá? Então eu falei pra vocês que ia tá fazendo esse vídeo e tá aqui, eu né, fazendo esse vídeo, tá? E bom galera, eu vou tá mudando aqui, olha, divisão, pra eu mostrar pra vocês aí tudo que foi adicionado, né? E o principal item aqui galera, é a crossball aí, que foi adicionado, beleza? Eu já tava esperando ela nessa atualização, né? No caso, eu tava esperando ela na atualização passada, que eu achei que já ia vir naquela atualização Porém não veio e chegou nessa nova atualização E bom galera, a crossball é parecida com o arco aí, porém um pouco mais maneiro, né? E beleza, já tem uma vaca ali, olha, eu vou testar com essa vaca aqui mesmo que eu deixei aqui, olha E beleza galera, pra você tá tirando, velho, é muito fácil, tá? Eu vou tá explicando pra vocês, como vocês viram aí, essa crossball galera, é muito forte mesmo, tá? E eu vou tá dando outro tiro aqui na vaca galera, olha Só você tá segurando e pronto Geralmente você precisa só de um tiro pra tá matando a vaca, tá? E pra você tá dando um tiro, é muito fácil Você pega a crossball e segura ela, tá? Aí ela vai tá carregando Quando ela carregar galera, é só segurar de novo e pronto Você já vai dar o tiro, tá? E ela como eu tô vendo, é muito forte E bom galera, pra você tá craftando aí a crossball, é muito fácil Você vai precisar aí de um graveto aqui em cima Uma barra de ferro e outro graveto aqui embaixo, tá? Aí você vai precisar de uma linha aqui Outra linha aqui e outro graveto lá embaixo E aqui no meio galera, vai precisar dessa injeção aqui Se eu não tiver ganhado o nome disso, né? Eu esqueci o nome disso aqui Mas, beleza galera, como vocês tiverem Não é muito difícil aí de você tá craftando, beleza? E bom galera, também foi adicionado aí Oito livros de encantamento, tá? Então foi adicionado aqui galera, no total Oito livros, porém só três encantamentos, tá? E bom galera, o primeiro encantamento aqui Que eu vou tá mostrando pra vocês É esse piercing aqui, tá? Então veio aqui no total Quatro livros desse piercing aqui, tá? E o outro aqui galera É esse kick charge, né? Que também foi adicionado aí, né? Esse encantamento aqui, eu acho bem legal, tá? E no total aqui Foi adicionado até o nível três aí E também galera, foi adicionado Esse multishult aqui, multishult, né? E esse aqui galera, só tem um nível, tá? Como vocês tão vendo ali, tá? Então, no total aí Foram oito livros de encantamento Adicionado aí E eu vou tá mostrando pra vocês aí Em um outro vídeo, tá? E bom galera, eu vou tá colocando Esses fogos aqui De artifício Aqui na crossball, tá? Então eu vou tá ensinando pra vocês agora Só você tá vendo ali no seu personagem, né? E tá colocando aqui, olha Nessa última opção aqui, né? Claro E pronto galera Já vai tá ali na segunda mão Como você tá vendo, tá? Aí você pega aqui A crossball E pronto É só você tá carregando E pronto galera Ela já foi carregada aí Com os fogos de artifício, tá? Então você pode tá Dando tiro aí pra cima Deixa eu tá segurando Bem legal mesmo, né? Vou tá carregando aqui outro tiro Olha Segura aqui de novo E pronto, tá? Então você pode tá colocando aí Qualquer tipo de fogos de artifício Beleza? E bom galera A última coisa que foi adicionada aí Ou já tinha no MCP Eu não sei direito, tá? Foram esses corantes Se eu não tiver ganhado Eles mudaram a textura Ou eles foram mesmo adicionados, tá? Então eu não sei Como você tá vendo aqui Olha O nome deles tá diferente aqui E se eu não tiver ganhado Eles foram adicionados, tá? Então se eles não foram adicionados aí Eles só mudaram mesmo a textura, tá? Então deixa aí nos comentários Se você sabe alguma coisa disso aqui, tá? Uma coisa aí que eu vi aqui de novo, né? No MCP Então eu não sei se foi adicionado Ou se foi mesmo Só mudaram a textura Bom galera Não vou tá mostrando pra vocês aqui Esses livros de encantamento aqui Porque eu vou tá mostrando pra vocês Em outro vídeo, tá? Mas é isso galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aí E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Mas então é isso galera Valeu Falou Fui E aí Obrigado.